Quais são os carros PCD que você pode comprar com todas as isenções, todos os descontos, agora no mês de junho, né? Você sabe que eu já fiz esse vídeo no começo do mês, estou atualizando, porque teve mudança nessa tabela. E nesse mês, falar a verdade, que bagunça é essa de bônus do governo? Diminui o preço, aumenta o preço, o bônus tá acabando, o bônus não pode ser aplicado. Então vamos colocar aqui uma lista, uma tabela com pratos limpos depois da vinheta. A C-Geral Consórcios te oferece a maneira mais barata e segura pra trocar o seu veículo. Porque quem planeja, paga menos, e quem planeja faz consórcio com a C-Geral Consórcios. Pra você que quer trocar o seu carro, tem crédito de 50 mil reais com parcelas a partir de 514 reais por mês. Ou um crédito de 100 mil reais com parcelas a partir de 937 reais por mês. Com a vantagem da parcela reduzida de 40% até a contemplação, e também o lance embutido de 15% do valor do crédito. Pra você que quer trocar seu carro, créditos de 25 a 200 mil reais, com prazos de 50 a 90 meses pra pagar. E a consultoria especializada da C-Geral Consórcios. Não perca tempo, manda uma mensagem, liga pra eles e faça seu consórcio. Porque o caminho mais barato pra realizar o seu sonho passa pela C-Geral Consórcio. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Gente, você sabe, sempre começa o vídeo desejando que você esteja muito bem, que Deus abençoe você, seus planos, seus sonhos, sua família, tudo que tiver ao seu redor. Vamos lá, nesse mês de junho aqui foi uma confusão danada, né? O governo anunciou um plano pra carro popular, daí não foi aplicado pra todo mundo, e daí foi pra ônibus uma parte, veio só uma pequena cota pro carro de varejo, que PCD foi anunciado que poderia ter, mas na prática você vai lá comprar, a montadora fala que não consegue faturar, tá uma verdadeira zona. E agora a gente vê aí que 64% do crédito, notícia que eu vi ali ontem, né? Já foi utilizado, vai abrir esse crédito agora também pra locadora poder comprar, e acabou, né? Se abrir pra locadora já acabou. Portanto, vim aqui trazer uma lista atualizada dos valores desses carros para PCD. Trago aqui uma lista com esses modelos, e um modelo que teve uma redução de preço, e teve uma redução de preço, e entrou na lista com todas as isenções pra você que é PCD. Tá interessado? Então pega essa tabela completa atualizada, né? Da segunda metade do mês aí, de junho. Começando com ele, que sempre tá aqui no comecinho, é o Onix, né? Bom e velho Onix, 1.0 turbo automático. Carro com motor 1.0 turbo de 3 cilindros, tem 6 marchas do seu câmbio automático, direção, ar-condicionado, rádio, não tem multimídia, nada disso, e 275 litros de porta-mala. Ponto positivo, é o consumo, e ele tem 6 airbags. O preço público dele é de R$ 98.140. Você vai comprar com isenção de IP e CMS por R$ 84.292, e vai ter R$ 13.848,00 de desconto. Ah, mas teve bônus do governo e tal. Mas, gente, tô colocando o preço sem o bônus. Se você tiver um desconto maior, melhor, né? Mas, vamos colocar o preço sem, porque esse bônus aí não dá pra contar com isso, não. C3 Fuel Pack é a segunda opção, com motor 1.6 e câmbio automático. Motor EC5, de 120 cavalos, 15.7 kg de torque. Motor 4 cilindros em linha, câmbio automático de 6 marchas, direção, ar-condicionado, multimídia de 10 polegadas, com espelhamento sem fio, 315 litros de porta-mala, dois airbags com controle de tração e estabilidade. O preço público dele é de R$ 97.790,00. Tem isenção de IPI, bônus de montadora, e isenção de CMS. Você paga R$ 80.274,00, tem R$ 17.516,00 de desconto. Se você conseguir o bônus do governo, esse carro cai pra uns R$ 76.000,00. Tem mais uns R$ 4.000,00 de desconto. Mas eu não vou colocar na tabela, não, porque se você assistir esse vídeo daqui a um mês, vai estar errado. O Argo Drive 1.3 com câmbio automático, é a terceira opção, que é um carro com motor Firefly 4 cilindros, 1.3 de 107 cv e 13.7 kg de torque, com câmbio CVT que simula 7 velocidades. Também vem com direção, ar-condicionado, multimídia de 7 polegadas, e 300 litros de porta-mala, apenas dois airbags. É um dos mais baratos. Preço público de R$ 92,390. Com todas as isenções e bônus de montadora, você paga R$ 74,124,00. E tem R$ 18.266,00 de desconto. Também tem aquela condição de bônus do governo, mas o preço que eu vou colocar é sem o bônus, tá? Se você conseguir os R$ 4,00, R$ 5,000,00 que tem de desconto, maravilha. Mas não conte muito com isso. O Argo Trek, também tem o bônus do governo, mas aqui eu estou te entregando o preço sem o bônus, tá? Tem o motor 1.3, mesma motorização, mesma coisa que o drive, o que vai mudar é que isso aqui já vem com roda de liga leve. Tem uma roda bonitinha de liga leve ali, o aspecto, o design, né? De adesivo de um carro mais esportivo. Custa R$ 96,990. Com todas as isenções e bônus de montadora, você paga R$ 79,544,00. Tem R$ 17.446,00 de desconto. Na Toyota, na Toyota não, tem ainda mais um Fiat, Cronos 1.3, drive automático. É mais um carro da Fiat, com motor Firefly. O que vai mudar do Argo Drive é que o Cronos Drive, ele tem 525 litros de porta-mala. Então é porta-mala gigantesco. Preço de R$ 97.990,00. Você vai pagar com todas as isenções e bônus da Fiat, R$ 180,080,00. E vai obter R$ 17.910,00 de desconto. Pela Toyota, agora sim, nós temos dois carros, né? O Yaris Hatch XL 1.5, com motor 1.5 da Toyota, de 110 cavalos e 14.9 kg de torque, motor 4 cilindros, e câmbio CVT de 7 velocidades. Tem direção elétrica e ar-condicionado digital automático, multimídia de 7 polegadas e 310 litros de porta-mala. O que chama a atenção desse carro são os sete airbags, né? Tem bastante airbag. R$ 97.990,00 é o preço público. Para a PCD você paga R$ 82.096,00. Com todas as isenções, você tem R$ 15.894,00 de desconto. E, curiosamente, a versão sedã ganha porta-malas, 473 litros, e custa o mesmo preço, R$ 97.990,00. Você vai pagar R$ 82.96,00 e vai ter o mesmo desconto com todas as isenções. Então, pelo mesmo preço, você pode levar o maior ou o menor. Agora, a última opção, que entrou, está disponível para o PCD, é o 208 Active 1.6, com câmbio automático. Esse carro aqui, ele teve uma redução no seu preço, está custando R$ 99.990,00 e agora pode ser comprado com isenção de IPI e CMS, além do bônus de montadora. Tá bom? Preço público dele, está aí em cima, mas vamos falar do motor. Motor esse é 5.6, de 120 cv e 15.7 kg de torque, 4 cilindros em linha. Tem um câmbio automático de 6 marchas, direção, ar-condicionado e multimídia de 10 polegadas. Porta-malas de 265 litros de capacidade. Tem roda de liga leve 15 polegadas e 4 airbags. DRL ali em LED e aqui embaixo, você está vendo o consumo dele. Está custando hoje R$ 99.990,00. Você tem a isenção de IPI e CMS e bônus de montadora. E hoje ele está sendo anunciado por R$ 73.156,00, tá bom? E você pode ter até R$ 26.834,00 de desconto. Você vai falar, Nelson, mas esse daqui está com o bônus do governo. Sim, esse ele está com o bônus do governo ainda, porque eu sei que a Peugeot está aceitando. Você sabe que o nosso canal é patrocinado, é parceiro da Peugeot Sim. E eu tenho essa informação, que se você ligar lá e pedir na Peugeot Sim, você tem a possibilidade de estar comprando esse carro. Então, por isso que esse daqui eu deixei, porque eu tenho contato com a loja que está vendendo esse carro. Até então. Até a data de hoje que eu gravo esse vídeo. E são essas as opções, tá bom então? Lembrança, esse último é o único que eu deixei com bônus, porque a fonte, a loja que me passa, a concessionária que me passa, aceita o pedido dele. Vai acabar o bônus, né? As outras, é aquela coisa, a gente anuncia com bônus, a pessoa liga lá, daí não tem, é complicado, aquela coisa. Então, gente, tá aí, lista atualizada. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Sou Nelson, daqui é o Canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.